A Casa de Eurípides, instituição mantenedora de um hospital psiquiátrico que acolhe doentes mentais e dependentes químicos, pode fechar as portas por falta de recursos financeiros. Há oito meses, a entidade não recebe o dinheiro do convênio com os governos federal, estadual e municipal. A verba dos governos federal e estadual é repassada para a Prefeitura de Goiânia, que não entrega para a instituição. Esse homem é dependente químico há sete anos. O álcool, o crack e a maconha tiraram dele a família, o trabalho. A única porta que encontrou foi a Casa de Eurípides. O único meio de melhorar foi procurar a Casa de Eurípides para sair desse mundo, porque esse mundo não traz nada além da morte. E essa porta pode fechar. Há oito meses, o hospital não recebe subsídio da Prefeitura de Goiânia. A tabela SUS, que não é reajustada desde 2007, paga para o hospital psiquiátrico R$ 43,00 diários por paciente internado. Na teoria, esse dinheiro deveria cobrir gastos médicos, hospitalares, alimentação e acomodação. Mas não precisa ser especialista para saber que a conta não fecha. A situação é tão delicada que em 2014, representantes do hospital, estado e município assinaram um acordo de cooperação. O poder público se comprometeu a dobrar o valor da diária. Governo e prefeitura dividiriam esse custo. E é esse dinheiro que está atrasado. Desde junho do ano passado, quase R$ 1,5 milhão. Nesse acordo, o estado se comprometeria a pagar metade dessa comprometação. E outra metade ficaria por conta do poder municipal, do município de Goiânia. O estado tem cumprido a sua parte do repasse para o município. Só que, como o repasse é via município, o município não está repassando nem mesmo a parte que cabe ao estado. E tem mais. Segundo a direção da unidade, as faturas do IMAS, que é o plano de saúde dos servidores do município, também estão em atraso. Outro acordo firmado com a prefeitura de Goiânia, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, também não tem sido honrado. Segundo a direção, o valor que cabe ao governo federal tem sido depositado religiosamente na conta da prefeitura. Só que esse dinheiro não tem chegado ao destino. Isso estima-se em R$ 500 mil. São 240 pacientes internados. Casos graves, atendidos por intervenção da Justiça e do Ministério Público. Doentes marginalizados nas ruas, em elevado estágio de loucura, sem condições de viver em sociedade. Se ainda tiver a paralisação daqui, vai aumentar o número de tragédia no sistema social. Isso, tragédias, mortes, suicídios, é coisas que são terríveis, não é uma coisa que é brincadeira. Segundo a secretarista do Áudio Saúde, foi feita uma pesquisa na gerência de execução orçamentária e financeira da Secretaria e ficou constatado que não existe nenhum débito para com a Casa de Eurípides. Ainda de acordo com a secretarista do Áudio Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia tem a gestão plena do sistema de saúde e recebe diretamente do Ministério da Saúde recursos para quitação de procedimentos feitos por entidades filantrópicas localizadas na capital. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que os débitos em questão são relacionados a valores contratuais excedentes referentes aos meses de abril a novembro de 2016. Os valores contratuais devidos estão em dia. A gestão passada não empenhou os valores excedentes para o pagamento. Após tomar ciência da situação e dos débitos, a Secretaria já empenhou uma parte do valor para dar início à regularização dos débitos. O que deve ser feito em no máximo uma semana. O Instituto Municipal de Assistência à Saúde Social dos Servidores Municipais de Goiânia informou que os processos estão sendo regularizados para que sejam efetuados os pagamentos de todos os prestadores de serviço inclusive da Casa de Eurípedes. E a Assessoria de Comunicação da SEMAS, Secretaria Municipal de Assistência Social, informou que houve atraso no repasse para entidades conveniadas regularizadas. Para suprir e quitar os déficits desse atraso do recurso municipal, já foi realizado um termo aditivo ao convênio para que sejam quitadas as parcelas em atraso. Ressaltou ainda que no ano de 2016 não houve repasse por parte do recurso federal, o que acarretou no atraso da verba.